O atacante Rafael Navarro é peça-chave do Botafogo na jornada em busca de acesso para a série aos números do desempenho de Navarro apontam que se trata do jogador com maiores participações nos gols do Glorioso. O atacante balançou a rede 5 vezes e deu outros 5 passes para gols durante a temporada do Alvinegro da Estrela Solitária. Entretanto, a situação contratual do atacante pede atenção. Como seu vínculo em general severiano termina em dezembro, desde o começo de julho, já está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Porém, o Bota se antecipou e já conversa sobre renovação com o camisa 99. Segundo informação do canal do TF, reverberada no portal Fogão.net, as tratativas entre clube e jogador já estão bem encaminhadas. E o anúncio para extensão da permanência do atacante no Bota aguarda apenas a definição de alguns detalhes. No Botafogo deste 2019, Navarro foi titular em todos os jogos da equipe na série B. Porém, as substituições são frequentes. Tanto, que em 14 partidas, ele só terminou 5 atuando até os 90 minutos. Mesmo assim, o atacante contabiliza 4 assistências e 4 gols na segundona. O mesmo número de Xai, que chegou após o fim do campeonato carioca. O mesmo número de Xai, que chegou após o fim do campeonato carioca. O mesmo número de Xai, que chegou após o fim do campeonato carioca. O mesmo número de Xai, que chegou após o fim do campeonato carioca. O mesmo número de Xai, que chegou após o fim do campeonato carioca. O mesmo número de Xai, que chegou após o fim do campeonato carioca. O mesmo número de Xai, que chegou após o fim do campeonato carioca. O mesmo número de Xai, que chegou após o fim do campeonato carioca.